O Instituto Civil fundou e foi o primeiro presidente da Academia de Letras e Artes da Serra na cidade de mesmo nome, no estado de Supermissão. É também fundador e primeiro presidente do CTC, Clube dos Trovasores de Caixá, entidade cultural fundada em 1º de junho de 1920. Destacado ativista dos meios literários e turísticos. Foi, inclusive, fundador da FEBET, Federação Brasileira de Entidades Trovistas, junto com o subitor paranaense Enno Teodoro Vangu e o provador Baiãozio Rodolfo Coelho Cavalcari. Detém diversas honrarias. Já obteve inúmeras premiações em concursos de poesia. Palestrador em mérito sobre o tovismo. Já atuou em quase todo o território nacional. Escreve contos infantis. É acadêmico em diversas academias. Mais de 20 livros publicados entre poesia e rosa. Principalmente sobre a história do estado de Supermissão. Em 21 de abril de 1921, proferiu palestra em Nova Prata, Rio Grande do Sul, no 2º Congresso Brasileiro de Poesia, junto com as atrizes da Cláudia Alencar e Arací Balavá do Mãe. Entrevistados sobre trovas e trovadores no programa Sem Censura por Leda Magri, na TV Educativa, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua vida, nosso amigo Clérigo José Borges Santana, recebeu vários diplomas e medalhas. No dia 30 de março de 2006, recebeu a medalha Chico Prego, na Assembleia Legislativa do Salvador. No dia 10 de fevereiro de 2007, foi destaque na escola de samba Rosa de Ouro, no Carnaval Capixá. O enredo da escola foi baseado no livro, A História da Sécula. Com vocês é um imenso prazer, o nosso amigo Clérigo José Borges. Sou poeta trovador Clérigo Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Rio de Janeiro, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil! Acho que temos menos do que 24 horas, né? Chegamos ontem aí. É verdade, é verdade. Com aquele evento de ontem lá, lá na sede da falagem. Hoje você é aqui, nosso convidado como golelo, e assim, para os amigos não permitirem, eu que cheguei lá ontem, eu achei a sua palestra muito interessante, tem essas duas, né? O que é baixo também falando da normalização, da trova, o que me causou, inclusive, muita surpresa. Sobre a questão daquele cá, a gente também não sabia daquela história, mas a trova me causou surpresa, porque nós temos aqui a nossa presidência fundadora, a ministra do Pedro Daniel, ela é uma grande trovadora, ela é uma grande trovadora, né? Você a conhece, né? E para mim, eu estou ali naquelas sete cílabas, o primeiro verso, o remônio com o terceiro, o segundo e o quarto, então, para mim, essa era a trova, né? É a mais conhecida, é a mais famosa, é a tradicional, mas não está, isso não tem nenhum cano aí, isso não tem nada. Então, a BNT não tem. É, mesmo, é, sabe? A trova, né? A trova, né? A tradicional, as sete cílabas, né? É, mesmo, é, mesmo, não está, quer dizer, hoje a trova, você pode usar, né, formas variadas, porque não existe dizer assim, essa é a correta, essa não é. É, mesmo, é, é, bom, então, por favor. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu quero dizer da minha grande satisfação de estar aqui, e estar aqui com essas figuras importantes aqui da literatura brasileira. não é da literatura, da cultura, do Rio de Janeiro, não. É do Brasil, e expoentes maiores da literatura nossa brasileira, que são, primeiro, eu vou citar Sérgio Gerônico, que já é meu conhecido de longa data, né? O Ventura aqui, o Jorge Ventura, também, que a gente passou a conhecer agora, e o Mozart Carvalho, também, que a gente está conhecendo nessa oportunidade. dizer para vocês que a honra nossa é muito grande, porque o nosso Estado do Espírito Santo, ele fica muito restrito aos seus poetas, escritores, lá no Estado do Espírito Santo. Aquele pequeno Estado que é grande no sentimento, na admiração, na cordialidade, mas, é um Estado que, culturalmente, ele não tem, assim, um grande destaque nos grandes centros culturais do país. Há alguns nomes de expressão, como nós temos Matusalém de Agibura, e aqueles famosos, né, personagens da literatura brasileira, que passaram, são do Espírito Santo, mas, além disso, não se tem o destaque daqueles que estão produzindo cultura. e essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui é muito importante, porque a gente tem possibilidade de vir até aqui, apresentar o nosso trabalho cultural e também trazer os nossos companheiros, os nossos irmãos da Academia Brasileira e da Academia Capixá de Letras e Arte e Poetas Salvadores. Então, é uma oportunidade muito grande. Ontem, nós fizemos uma sessão solene e lá, tivemos a oportunidade de proferir uma palestra. A palestra nossa foi a... Como foi dito aqui, eu me especializei no relato, na pesquisa sobre a história do meu município da Serra, onde eu resido, e também do Estado do Espírito Santo. Ocorre que a gente percebeu que a Serra, a aldeia indígena que tem origem à cidade da Serra, ela foi fundada pelo índio chamado Maracajá Aguaçu, que significa Gato Bravo Grande, e que vivia na ilha de Paranapuã, localizada aqui na Baía de Guanabara, que é a atual ilha do Governador. Muito bem. Então, o ano passado, Edilson Celestino, Roberto Vasco e eu, nós que fazemos parte do grupo de historiadores, não só do Instituto Histórico Geográfico do Instituto de São Paulo, mas também na nossa própria academia, viemos até aqui o Rio de Janeiro e fizemos questão de irmos na ilha do Governador procurar uma estátua de uma onça que seria uma estátua que teria sido colocada lá em razão do primeiro dirigente, o primeiro chefe indígena da ilha de Paranapuá. Localizamos, localizamos lá no bairro Paranal, ali, no ponto finalzinho da ilha, onde tem o ponto final de ônibus. Localizamos. E aí, começamos a pesquisar. Passamos lá umas duas, três horas lá, começamos a pesquisar, conversando com um e com o outro, ninguém sabia o motivo daquela estátua, daquele gato lá em cima da pedra. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí falaram, é linda, é uma onça que entrou no mar e salvou uma criança. Outra, é uma onça que existia aqui no meio do mato e tal, aí fizeram essa onar. Quer dizer, mendosprezaram o chefe indígena de uma grande nação dos temiminós. Essa nação dos temiminós durante anos lutou aguerridamente contra os tabuios. os tabuios mais de 40 mil, eles com 5 a 10 mil índios ali na ilha de Paranapuã, resistindo bravamente, lutando contra aqueles tabuios, resistindo mesmo. E se coloca como a estata e não tem nenhuma referência ao grande Maracajá, com a suquepai de Araribóia, que fundou depois de Niterói. em razão das guerras entre os tamoios e os temiminós, não é isso? O Maracajá-Guaçu vencia as batalhas, porque eles estavam estrategicamente localizados numa ilha, mas 5 mil, de 5 a 10 mil índios contra mais de 40 mil fica difícil. E então ele percebeu que estava começando a perder as batalhas, pediu asilo ao Espírito Santo. o donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Contínio, mandou 4 embarcações e essas embarcações pegavam os índios e levaram para Vitória e lá o padre jesuíta Braz Lorenzo conseguiu o local perto do Mestre Álvaro e ali nessa montanha chamada Mestre Álvaro de 833 metros de altura foi fundada a vila a aldeia indígena que dá origem à atual Cidade da Serra que é uma cidade da Grande Vitória tem o nome de serra por causa dessa montanha de 833 metros de altura que tem vários pontões parece uma serra e é uma cidade litorânea tem belas praias praias de Jacaraíbe Nova Almeida Bicanga Manguinhos então belas praias é uma cidade que hoje possui mais de 500 mil habitantes então em razão disso a gente veio proferir essa palestra o representante do prefeito compareceu no local secretário de cidadania esteve lá representando o prefeito recebeu a placa a nossa academia custeou a confecção da placa de inox resistente à maresia trouxemos até os parafusos pra que não se coloque parafusos de outra de outro tipo de forma que possa enferrujar e prejudicar a placa trouxemos tudo direitinho entregamos na mão do representante do prefeito então esse é o nosso ato de cidadania de cidadania cultural e respeito principalmente a memória dos índios Maracajá Guaçu que merece as nossas homenagens então esse foi o primeiro ponto segundo ponto a gente observou o Roberto Vasco que é especializado nisso nós observamos que a trova ela tem uma conceituação para a UBT a União Brasileira de Trovadores que exige em seus concursos que a trova tenha quarto verso com rima do primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto verso se não tiver trova perfeita não participa do concurso não ganha prêmio essa é a definição da UBT nós da FEPET da Academia Cachava de Letras e Artes com Estorvadores da Academia de Trova Academia de Trova aqui localizada aqui no Rio de Janeiro que é o Caruso Caruso que é o presidente atual então nós já não precisamos não definimos assim tão rigorosamente nós falamos não a trova pode ser pode ser também a rima do segundo com o quarto verso somente não precisa existem trovas maravilhosas do folclore que são belas trovas também que saíram do segundo com o quarto verso não necessariamente o primeiro com o terceiro verso então em razão disso o Roberto Vaz fez uma pesquisa descobriu que não existe na ABNT que é o órgão especializado em normatizar tudo tudo nada definido então ontem nós temos o primeiro passo anunciamos e colocamos em votação no plenário que a gente entraria com um documento na ABNT pedindo a regularização e a normatização e a normatização da definição da trova então esse processo o Vasco depois pode até falar mais melhor sobre isso esse processo ele vai ouvir várias pessoas e nós estávamos lá com o Caruso que é presidente da academia Caruso se dispôs a indicar alguns nomes também da academia nós da nossa academia vamos indicar alguns nomes e vamos pedir a atual presidente nacional da OBT a Domitila Beltrani que é grande amiga nossa que ela também coloque alguns nomes para que possam ser ouvidos pelo pessoal da ABNT que eles têm todo um processo de formar uma comissão de é um processo que realmente vai mobilizar e segundo Vasco dura dois até mais anos nesse processo então é uma coisa que a gente iniciou a partir de ontem temos o pontapé inicial certo? esse pontapé inicial e é isso o nosso trabalho foi o que a gente definiu ontem Baracajá Guaçu e a questão da ABNT a normatização da definição da trova para que se defina direitinho as coisas como devem ser conforme o que determina a ABNT eu só queria que me esclarecesse uma coisa é interessante porque você está dizendo que pelas regras é só o primeiro e o terceiro que é consagrado não a definição a trova perfeita que a ABNT estabelece é o seguinte primeiro verso com terceiro segundo com quarto isso é a definição definição mas existem trovas também que elas são bonitas também e que necessariamente elas não rimam o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto somente o segundo com o quarto certo? existem trovas do folclore por exemplo eu digo uma trova assim uma velha de tão velha de tão velha se curvou ouviu falar em um casamento logo logo se endireitou então seja uma velha de tão velha o velha não rima com o casamento entendeu? uma rima lá uma velha de tão velha ouviu falar em casamento logo logo se endireitou uma velha de tão velha como é que é? não não na nossa conceituação é uma trova é uma trova mesmo rimando o terceiro o segundo verso o primeiro verso sem rimar o primeiro verso com o terceiro e rimando somente o segundo com o quarto para nós é uma trova é uma trova quadra seria aquela que não tem sete sílabas poéticas sete sílabas poéticas e isso seria o oito e tudo mais entendeu? é um quarteto uma poesia é uma quadra né? bom pessoal você lembrou o eno Teodoro Vank eu gostaria de fazer esse registro também que a nossa academia capixapo de letras e artes e poetas trovadores ela foi fundada em 1º de julho de 1980 com a denominação de clube dos trovadores capixapes essa história é uma história interessante eu vou aqui rapidinho só para dizer como apareceu o eno Teodoro Vank na nossa história né? eu estava fazendo o curso de pedagogia na UFES e aí passaram o trabalho trovadorismo medieval trovadorismo medieval nós aqueles grupos que a gente faz na faculdade né? reunimos em 5, 6 pessoas e cada um teve a reação e com o deninho pesquisar sobre o trovadorismo medieval e aí eu fui na biblioteca da Universidade Federal do Sul de Santo e lá consegui encontrar o livro do Enno Teodoro Vank trovismo aí eu olhei o livro e percebi que ele não tinha o registro de um movimento que a gente tinha feito em 1970 em Vila Velha que é quando nós fundamos a UBT em Vila Velha e eu fui inclusive um dos presidentes da UBT também né? nós fundamos a UBT de Vila Velha ele fizemos um concurso a nível nacional que deu muita repercussão um concurso com o tema Pelé porque o jogador Pelé estava muito em evidência né? e a trova vencedora ela diz o seguinte ó que o Brasil todo inalteça tanto a Rui quanto a Pelé se um honrou pela cabeça o outro o honrou usando o pé então você vê que essa foi a trova vencedora então essa trova foi publicada naquela revista Placar que divulgava futebol e tudo teve uma repercussão muito grande a nível nacional em razão do Pelé que fazia um grande sucesso na época né? em 1970 nessa época então aí o Enno não tinha citado isso no Trovismo mas eu escrevi pra ele falei assim ó rapaz você não colocou nada sobre o concurso Pelé e o que que houve? por que esqueceu? não sabia? o que que houve? e a UBT? nós lançamos esse concurso por causa da UBT e por que que não está no livro? aí ele falou ah aí ele mandou uma carta dizendo né? que infelizmente teve um problema com o pessoal da UBT que ele não teve acesso às últimas informações que tinha sobre os concursos que tinham sido realizados aí o que que acontece? aí eu perguntei mandei outra carta pra ele perguntei como é que a gente pode reativar a UBT? ele falou assim ele mandou uma resposta não, a UBT ultimamente não está em muita atividade não não está ativa não por que que você não funda um clube? aí eu aproveitei a deixa fundei o clube fui logo lá na Fundação Cultural da Instituição era o professor Renato Pacheco falei assim professor Renato Pacheco preciso da sua ajuda o gente vamos lançar um concurso a nível nacional aqui lançamos um concurso de trova a nível nacional com os temas Capixaba e Vitória e tivemos logo os vencedores e tal e aí deu inclusive Vitória quem ganhou foi Carolina Ramos que é um expoente máximo da União Brasileira do Salvador e diz sempre amiga e hospitaleira se quem vem não quer deixar-te Vitória tu faz inteira no coração de quem parte então essa essa era a casa que era o primeiro lugar no primeiro concurso de trova que nós realizamos do nosso clube dos trovadores Capixaba e aí surgiu a ideia que a cada ano a gente iria comemorar o aniversário realizando um congresso brasileiro de poesos trovadores aí começamos com o seminário nacional da trova fomos até o vigésimo no vigésimo o governador abriu as portas do palácio nós fizemos dentro do palácio Chieta o congresso e a partir daí realizamos o nosso congresso brasileiro de poesos trovadores que está até hoje ultimamente as cidades já nos procuram já nos procuram então o ano passado nós tivemos que fazer um congresso de trovadores em julho tivemos que fazer outro em novembro e esse ano está previsto em julho em Anchieta que é a cidade onde morreu o padre José Anchieta e o outro em novembro que vai ser Iuna lá onde tem o Caparaó a serra do Caparaó onde tem o Pico da Bandeira que já foi considerado o Pico maior do Brasil e tal e que hoje não é mais por causa daquele pessoal lá do Roraima naquela região lá é isso aí acho que está bem explicado aí estou à disposição para vocês mais uma coisa mais uma coisa estou gostando desse esquema aqui que vocês fizeram aqui nós vamos copiar isso aí vamos levar para os precisando o Pico da Bandeira opa já tem um certificado aí que bom bate uma foto beleza isso aqui que maravilha isso que bom aqui opa bate a foto aí pessoal bate aí Deus também isso o Pico da Bandeira é bom que vai lá e coloca a diferença tá bom tá bom filma aí Deus estamos aqui com Mozas Carvalho Sérgio Geroni Jorge Ventura aqui do lado aqui recebendo aqui certificado aqui hoje dia 18 de maio de 2019 isso aí tem um pacote de livros aqui recebendo também isso vou mostrar aqui para aparecer lá isso conversa com a equipe e o livro para os maiores é é passando aqui o Edilson 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 o Edilson aqui Edilson aqui Edilson aqui passa aqui para você isso aqui trovas para você Alberto Nunes Clébio Geraldo Fernandes Matos Alei de Estimoro passa aqui para vocês para a entidade e trovas também do Geraldo Fernandes passando para você pela Associação da Associação da Associação da Associação Parabéns 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 com o Sérgio Gerônimo aqui peraí está registrando com o Sérgio Gerônimo com a Lúcia Lúcia Matos que chegou agora nós fizemos um grande congresso dos poetas formadores do nosso formadores capixá na ilha de Paquetá e Sérgio e Gerônimo foi fundamental não é isso Lúcia? você lembrou vários poetas lembrou vários poetas e fez palestra lá o debate e tudo mais o nosso congresso na ilha de Paquetá Sérgio eu vou te chamar a próxima atração obrigado vamos fazer um novo sorteio já para distribuir de 1 a 28 é isso? de 1 a 28 Clébio de 1 a 28 28 24 24 isso vem cá de 1 a 28 vamos lá 3 3 Sérgio Gerônimo ganhou 6 6 Rita Mariana Certa Vitinha fizemos então nossa apresentação aqui no sarau na livraria aqui na livraria através aqui no Barra Shop aqui no Rio de Janeiro hoje 18 de maio de 2019 obrigado aí por você e aí com o Rio de Janeiro com o Rio de Janeiro